Neste vídeo eu vou mostrar como publicar ou divulgar notícias do seu site no Google Notícias. Aqui, para vocês terem uma ideia, aparece aqui em Seguindo a minha publicação aqui do site Porto Alegre. Eu publiquei algumas coisas aqui do nosso blog, do nosso site, mais o feed aqui do nosso canal e uma playlist aqui de fotos antigas de Porto Alegre. Então eu vou mostrar aqui como é que a gente fez essa publicação no Google Notícias. Vamos voltar aqui, vamos ficar por aqui no Google Notícias, depois a gente volta para o site do Google Notícias. Primeira coisa, nós temos que localizar onde é que a gente vai ter que entrar para fazer o cadastro do site, cadastrar as notícias, etc. Então a gente escreve aqui na busca do Google, Publisher Center Google. Escreve aqui, está na busca. Aí deve aparecer aqui, Publisher Center Google. Aqui, Publisher Center Google. Vai aqui, clicar aqui, deve aparecer já direto aqui. Vai aparecer aqui, obviamente não vai aparecer essas três publicações aqui. Essa aqui está publicada, essa aqui está em revisão, essa aqui está publicada, duas publicadas e uma revisão. A gente vai clicar aqui e começar aqui em adicionar publicação. Aí vai cadastrar o nome, etc. Eu vou entrar então nessa publicação aqui, Porto Alegre, que está publicada. E vou editar ela e aí eu vou mostrando para vocês. Então quando a gente clica aqui em adicionar publicação, aparece o nome da publicação. Que daí eu coloquei ali, Porto Alegre, etc. Então aqui eu vou em editar. Vai aparecer aqui, essas barras que o horizontal, geral, conteúdo, imagens, anúncios, avançado, revisar e publicar. Nós vamos ver todas elas, todas essas barras aqui. Eu vou explicar para vocês. Então a primeira coisa é a informação básica, que no geral, quando a gente clica lá em adicionar uma publicação, aparece aqui as informações básicas. O nome da publicação, Porto Alegre. Vou botar aqui, Porto Alegre, notícias, para fechar com o nosso site aqui. Aí já aparece aqui a barrinha, salvar em azul, né? Porque tem que salvar aqui, tá? Descrição. Últimas notícias de Porto Alegre e região. E região metropolitana, tá? Metro... Metropolitana. Vamos salvando aqui, tá? Aqui a categoria, né? Dessa publicação. Aparece aqui arquitetura, artes, automóveis, negócios e finanças, hobbies, curadores, design, entretenimento, evento, moda, comer e beber, jogos, saúde, casa e jardim, local, estilo de vida. É notícias e política, tá? Não tem muita política, mas tem bastante notícias aí, tá? Então... Cadastrei aqui em notícias e política. Depois... O idioma principal é português do Brasil, né? Aqui tem todos os idiomas, né? E aqui permitir tradução automática. Certo? O URL de propriedade do site, tá? Esse site aqui, ele tem que estar verificado, tá? Pode ser uma propriedade de prefixo de URL, inclua... Tá? Propriedade de domínio. Propriedade do site, obrigatório. Verificado, tá? Aqui vai pedir para verificar, tá? Ele tem que estar verificado aqui no... Google Search Console, tá? Eu já ensinei aí em um dos nossos tutoriais anteriores, né? Foi... Como... Como... Como verificar, né? Cadastrar, né? E como... E como enviar o sitemap do site para o Google... Google Search Console, né? Então, vamos voltar aqui para o nosso... Publish Center. Eu vou fechar essa barrinha aqui. Aqui eu já expliquei para vocês, né? Como é que a gente chega lá, né? No Publish Center. Google Search Console, também já expliquei. Vou fechar aqui, tá? Só para não me confundir muito aqui, tá, pessoal? Espero que vocês entendam, tá? Então, aqui a gente coloca o URL do... Do site aqui, né? Copia aqui, tá? Copia lá. E cola aqui, e... Vai pedir para verificar. E verifica, tá? Não vai dar erro, tá? Vocês já cadastraram lá no Google Search Console. Local, Brasil. No meu caso, aqui, né? Aqui a pessoa responsável... Pelo site, né? Aqui o meu e-mail, tá? Pode cadastrar mais de um aqui, tá? Distribuição, mundo todo. O país específico, né? O país específico, permitir todos os serviços, serviços do Google, né? Divulgação, né? Seu conteúdo pode aparecer em outros produtos do Google, né? Chromecast, Google Play, Google Assistente, tá? Rastreamento, aqui eu não coloquei o analistic desse site aqui, tá? Mas poderia colocar aqui, tá? Aí vai no próximo aqui, tá? Se aparecer aqui, já vai salvando, tá? Próximo. Aí é o conteúdo, tá, pessoal? Aqui é a parte principal, tá? Aqui, ó. Blog Porto Alegre. Eu cadastrei o seguinte aqui, ó. Foi em editar aqui. Editar, né? Blog Porto Alegre. E coloquei a URS do Feed. Tá? Aqui é o seguinte, quando eu boto uma nova publicação, eu posso escolher entre Feed, Local da Web, Vídeo e Feed Personalizado. Eu escolhi Feed ali, tá? Nessa aqui, tá? Porque é um Feed, tá? Então eu coloquei o título da sessão, Blog Porto Alegre. Da sessão é... Esse aqui, ó. Vou aqui em seguindo. Porto Alegre. Essa sessão aqui, ó. Tem três sessões aqui, tá? Então, a... Título da sessão, aqui o Feed, esse... Essa URL aqui de Feed, né? Que a gente, eu peguei aqui, ó. Fui aqui em Porto Alegre. Fui aqui... Blog Porto Alegre. E copiei aqui, ó. Feed que pega todas as publicações aqui do nosso blog, tá? Ali, ó. Cliquei com o lado direito, aparece aqui embaixo, aqui, ó. Nessa barrinha aqui embaixo, aqui, ó. Ó. Copiei... Cliquei com o lado direito do mouse e... Copiei link, né? Depois fui lá no Publish Center e... Coloquei aqui, ó. Aparece... Essa... Esse link ali, ó. Page RS, tá? E aqui, se é qualquer pessoa, mais alguns detalhes aqui, né? Eu deixei como estava. Tá? E aí, aplica aqui, tá? Detalhe... Vai demorar um pouco pra... Um ou dois dias até... Depois que coloque esse... Esse link de feed, até... Até o Google varrer lá, o nosso site lá e... E coletar essas informações, tá? Aqui, ó. Artigos, tá? E aí, quando eu publicar lá um outro artigo lá, né? Nesse... Nesse feed aqui, eu... Ó. Atualizar. Sua sessão será atualizada offline, tá? Aí, eu só atualizo, tá? Então... Fechando aqui, tá? E agora aqui, eu coloquei... Aqui, ó. Em vídeo, tá? Quando eu adiciono uma nova sessão. E é vídeo, né? Vídeo, ó. Eu vou editar essa aqui. Esse aqui é o... É o feed do nosso canal, né? Estudando Línguas e Temas Diversos, Pra divulgar o nosso canal. Eu vou pegar aqui, Dessa playlist aqui, Que eu tenho aqui, tá? Que é fotos antigas de Porto Alegre. Editar, tá? Fotos antigas de Porto Alegre. Eu fui lá no... No Google, no meu canal. E... E playlists, né? Acessei as playlists... As play... As playlists do nosso canal. E procurei aqui, Porto Alegre. Eu tenho várias playlists, tá? Aqui, ó. Fotos antigas, tá? Eu fui em editar. Copiei aqui. Fui aqui, título da sessão. Copiei aqui. Colei aqui, tá? Fui aqui, ó. Compartilhar. E aqui, ó. Copiar o link, tá? 6F aqui no final. Aqui, ó. 6F no final, olha. Então, é esse link aqui, tá? Aí eu vou aqui, qualquer pessoa, né? Tá? Conforme eu falei pra vocês, vai demorar um ou dois dias até o Google E coletar essas informações. Tá? Então, eu posso colocar várias seções aqui no nosso site, aqui, né? E aí vai aparecer aqui no Google Notícias, Porto Alegre, né? Tá. Então, as seções tá ok, né? Local da web. Fit personalizado, tá? Rótulos de conteúdo. Eu não adicionei, tá? Aqui, verificar propriedade da URL, né? Aqui tem que colocar o site, ó. Todo conteúdo associado à sua publicação no... Precisa ter origem em um domínio verificado, tá? Aí eu coloquei Porto Alegre aqui. E pede pra verificar aqui, certo? Eu cliquei em verificado, tá? Vai aparecer... Vai aparecer ele verificado, tá? E aqui, esse conteúdo aqui, tá? Do blog Porto Alegre, também. Eu coloquei aqui, tá? E pedi a verificação dele também, tá? Porque é um conteúdo. Então, é um conteúdo verificado, né? Aqui diz aqui... Que todo o conteúdo associado à sua publicação Precisa ter origem em um domínio verificado, né? Nosso domínio verificado é Porto Alegre, mito.org, né? E aqui eu coloquei o link aqui. Também não sei muito bem se é necessário ou não, Mas eu coloquei aqui, tá? E aí, deu certo, tá? Aqui, ó. Page R igual a RSS, tá? Bom, então... Conteúdo ok. Próximo. Imagem. Eu só coloquei a imagem... Essa imagem aqui, o logotipo quadrado, tá? Que é o que aparece aqui, ó. Tá? Google Notícias. Essa imagem tem que ser um PNG ou um JPEC. Mil por mil, tá? Vocês podem fazer aí essa imagem aí, fazendo... Fazendo um print screen aí, numa tela aí, no site, né? E depois colando aqui no... Colando no... Colando no... Colando no... No pint, né? Do... 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 Aqui, ó. Vou fazer aqui em Porto Alegre, aqui, ó. Vou fazer esse print screen aqui, tá, pessoal? Print screen aqui, tá? Aí eu vou aqui no... Aqui. Eu vou... Agora eu vou em... Início aqui, eu vou em cortar, tá? Só vou pegar essa partezinha aqui... Lado direito, eu vou recortar... O em arquivo, novo... Não vou salvar... Control V... Tá? Aqui... Eu tenho que puxar isso aqui pra lá... Tá, e tem que se redimensionar aqui, ó... Tá, e tem que se redimensionar aqui, ó... Tá, e tem que se redimensionar aqui, ó... Pixel tem que ser... 1000... Por 1000, né? Quadrado, né? Quadrado, né? Aqui... Agora eu vou aqui, eu vou salvar como... Imagens... Vou salvar como jpeg aqui... E vou botar Porto Alegre... Só vou botar Porto aqui... Tá... Agora eu vou aqui no Publix Center... Vou atualizar o... Logotipo quadrado, tá? Onde é que está aqui? Coloquei Porto aqui... Coloquei Porto aqui, tá? E dois cliques já saiu... Fazendo o upload da imagem... Não é possível fazer o upload desta imagem... Porque ele é muito, muito largo... A imagem deve ter uma largura... Máxima de 2... A largura real... É de 4024... Bom... Vamos lá, então... Deixa eu entrar aqui... Imagens... Ficou muito grande essa imagem aqui... Então eu vou abrir... Vou redimensionar aqui... Vou abrir com o Paint... Redimensionar... Aqui... Tem que ser... Manter taxa de proporção... Tem que desmarcar, tá? Bom... A gente está... A gente está fazendo isso aí, né? Amigos aí do canal, né? Então a gente também vai aprendendo alguns macetes aí no... 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 No Paint, né? Esse programinha aí que... É... Microsoft sempre atualizando aí os... Os sistemas aí, mas sempre mantendo esse programinha aí, tá? Muito útil... Imagens aqui... Vamos para Porto aqui, tá? Agora vai dar certo... Isso que está sendo enviado para o upload... O arquivo está sendo processado... Agora eu vou salvar aqui... Publicação salva... Agora vamos ver aqui no Google Notícias, tá? Vamos atualizar a página aqui... Vamos ver se... Se vai ser ou não... Já vai aparecer atualizado aqui... Bom... Provavelmente foi para revisão, tá pessoal? Bom... Então adicionamos essa imagem aí... Pode adicionar outras imagens aqui, tá? Próximo... Anúncios, tá? Aí coloca aqui o... O Pub, né? Do Google Adsense, né? Pode colocar aqui... Selecione uma conta para receber pagamento, tá? As contas mostradas estão associadas à sua conta no Google, tá? Você pode não encontrar esta conta... Procure... Talvez seja... Necessário fazer login em uma conta... Certo? Isso aqui, confere aqui, tá? Vê se... Está batendo com o Google Adsense... Que... Que está cadastrado nos sites e no blog, né? Anúncios gerenciados... 30% 30% Aqui preencher... Inventário restante, né? Aí deixei aqui... Como está... Mas pode colocar outros dados aqui, tá? Não vou entrar nesse detalhe aqui, mas... Avançado... Grupos de acesso... Estilos do... Do artigo... Fontes enviadas por upload... E aqui revisar e publicar, tá? Status... Se tiver algum erro aqui, antes da publicação, vai aparecer aqui... Tá? O que que tem que ser consertado, certo? Status da publicação, né? Aqui também, como testar... Tá? Também vai aparecer aqui para... Para... Seguir no... No aplicativo, tá? Aí... Clica em seguir aqui, tá? E aqui aparece a visualização, né? Da publicação aqui, tá? Ali, ó... Já está com... Com o novo logo aqui que nós colocamos, tá? E aqui, então... Clica em... Publicar, né? No caso, se tiver tudo ok... Publica... Faz a publicação, então, da... Do conteúdo, tá? Então... Vou atualizar mais uma vez aqui... Vamos ver se já... Não... Não atualizamos ainda o nosso... Nosso logo aqui, tá? Pessoal, então eu... Acho que... Mostrei para vocês aí, então... Como a gente faz, então, essa... Essa publicação aí no... No... Publish Center, né? Como é que a gente faz publicações aí... De... Notícias aí no... No Google Notícias, né? A gente coloca aqui... Publish Center... Google... Tá? Clica lá... E já vai entrar lá no... Publish Center, tá? E aí... Coloca aqui... Adicionar publicação e... Pode seguir... Mais ou menos aí... Esse roteiro aí... Que a gente... Não é um roteiro definitivo, né? Mas... Já... Vai auxiliar aí vocês aí... Que... Estão começando nesse... Nesse... Quebra-cabeça aí, né? Porque... Pelo que eu observei aí... Os links aí... Que estão disponíveis aí no... No... Na internet aí... São... Já estão desatualizados, né? E o Google... Ao que parece, né? Ah... Publicou... Um novo... Publish Center, né? Um novo... Novo site aí... Para... Cadastrar aí... Essas publicações aí, tá? Então... Qualquer coisa aí, pessoal... Pode comentar aí no nosso... No nosso canal aí... E... Na sequência agora... Eu vou estar mostrando aí... Como é que a gente vai... Vai ver essa... 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 Essa publicação aí... Do... Porto Alegre Notícias, né? Como é que a gente vai estar vendo aí... No... Smartphone aí... No... No... No app, tá? Vamos ver então... Como é que ficou a nossa publicação... No... Google News... Da... No nosso... Na nossa publicação Porto Alegre... E tá no... Site... Http... Porto Alegre.mit.org... Tá? Então... No... No celular... A gente acessa o... O... O app... O aplicativo... Do Google Notícias, tá? Tá aqui, ó... Vou... Tocar no Google Notícias... Já... Conectado, né? Que eu tô com a minha conta aqui... Tá? É... Então eu vou aqui... Nós temos aqui... Para você... Manchetes... Seguindo... Banca, né? Então eu vou aqui em seguindo, tá? E aqui fontes... Ver tudo e gerenciar, tá? Aqui eu tenho aqui, ó... Porto Alegre... Tá? Tá... Tá publicado aqui junto com... Essas outras fontes aqui que eu acompanho, tá? Então eu tenho aqui Porto Alegre... Que é o... A nossa publicação... Tá? Que a gente mostrou... É... Como é que a gente fez, né? Tá? Então... Vocês observem aqui, ó... Blog Porto Alegre... Estudando línguas e temas diversos... As publicações, né? E fotos antigas Porto Alegre... Isso aqui é uma playlist que tá no YouTube... Isso aqui são... Todas as publicações aqui do nosso... Do nosso canal, né? Da mais recente pra mais antiga, tá? Posso tocar aqui e a gente vai aqui, ó... Como cadastrar e verificar o site... Página original na web... Né? Aí aparece aqui... O... O vídeo, tá? É... Ir para... Porto Alegre... Que é... Ir para a nossa publicação aqui, tá? Aqui tá o blog, aqui... Vou tocar aqui em pesquisas no Google relacionadas a Porto Alegre... E toco aqui em... Ir para Porto Alegre... Ver a página original na web... Daí eu vou aqui... É... Para o nosso blog aqui, tá? Aqui estão as pesquisas relacionadas... Google relacionadas... Pesquisas do Google relacionadas a Porto Alegre, né? Pessoal pergunta sobre turismo, tempo, prefeitura, temperatura... Volto... É... Posso ainda compartilhar no... No Twitter, por exemplo... Né? Tá? Isso aí tudo para aumentar o número de acessos, né pessoal? Tá? Aqui vou para o lado aqui, ó... Rádio FM Cultura... Rádio FM Cultura... Ir para Porto Alegre... É... É melhor aqui... Vamos para o original lá para escutar... Podemos escutar essa emissora de rádio aqui, tá? Olha... Eu vou tirar aqui o pininho da gravação do áudio... 1934... Mas só ficou definitivamente livre de qualquer restrição em 1965... Então, essa é a nossa publicação aqui, Porto Alegre, tá? Tem três... Três conteúdos, são duas... Uma playlist... O RS feed do nosso canal... E o feed do blog do site Porto Alegre, tá? Tá? Tá publicado... Então, vocês viram aí como é que... Como é que aparece aqui no... Como é que aparece aqui no Google News, tá? Então, agora eu vou ensinar, tá pessoal? Eu... Mostrei aí, né? Como é que... Como é que a gente faz tudo isso, né? Para... Para a gente divulgar o site aí, né? O site, então, no Google News aí, tá? Então, espero que vocês tenham gostado... E... Nos comentários aí, vocês podem fazer sugestões aí, tá? Em relação a esse... A esse... Esse vídeo aí, né? Onde a gente ensina como... Publicar aí um conteúdo aí no... No Google News, tá? Até um próximo tutorial.